Oi gente! Então, vamos começar esse vlog. O que eu tô querendo fazer com esse vlog aí? Eu tava pensando, vocês sempre me pedem lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue no meu Instagram, vai lá, arroba jupabs e me segue. Claro, eu tô sempre postando meu dia a dia, como eu vou explicar agora meus looks e tudo mais. Quase todos os dias eu tiro uma foto no espelho, alguma coisa desse gênero e coloco lá no meu Insta. E muita, muita gente mesmo tem me pedido, Julia, mostra os looks, não sei o que, não sei o que, não sei o que, enfim. Só que eu sempre uso umas coisas tão básicas, tipo na minha cabeça é super básico, tipo é tão automático, que eu achava que não tinha nada pra dividir com vocês sobre esse assunto. Mas daí eu comecei a pensar e eu tenho várias pequenas dicas de ideias, de inspirações, de coisas que você precisa pensar na hora de comprar suas roupas e tudo mais, pra compartilhar com vocês. Então, eu decidi fazer o seguinte, todos os alguns dias, de cada semana, eu vou filmar alguns looks pra vocês e vou dar pequenas dicas em cada filmagem que eu fizer. Por isso que eu tô falando que é um vlog, porque vai ser bem do meu dia a dia. Então, se eu tiver com uma roupa mais ou menos, pode ser que eu filme a roupa mais ou menos e, tipo, dê alguma dica. Então, nós vamos começar hoje. Eu vou mostrar o meu look de hoje pra vocês. Hoje é terça-feira. Eu vou mostrar meu look, eu vou mostrar alguns detalhes e vou dar uma pequena dica no dia de hoje. Amanhã eu vou fazer a mesma coisa. Esse vlog dessa vez de looks vai ser apenas dois looks, por quê? Ontem eu não saí de casa, então não teve look. E amanhã é feriado, eu também provavelmente não vou sair de casa. Então, também não vai ter look. Então, e eu também não vou fazer cinco dias da semana, porque senão, meu Deus do céu, eu vou morrer gravando look. Gente, eu já gravo vlog todos os dias e já gravo estande de vlog. Sempre que eu vou estudar, eu vou morrer gravando e não vou fazer mais nada, né? Então, vamos com calma, vamos devagar. E eu vou querer muito, muito, do fundo do meu coração, que vocês me deixem aí nos comentários se vocês gostaram dessa ideia. O que vocês querem ver aqui, se vocês querem não só looks de faculdade, looks pra outras coisas. Eu posso compartilhar com vocês também, de usar looks do final de semana, looks pra festa, looks pra... enfim. Deixa aí nos comentários e vamos mostrar o look de hoje, então, que tá na minha cor favorita. Preto! É um look preto, vamos lá. Espelho. Eu vou mostrar pra vocês falando primeiro de cada peça e depois eu faço uns videozinhos pra vocês verem um pouquinho melhor. Bom, essa minha blusinha aqui, ó, é uma camisetinha, é uma t-shirtzinha, mas ela é mais curta, tá vendo? Tipo, ela é bem curtinha e bem larguinha. Super confortável pra faculdade, né, que é o caso. Preta, uns detalhezinhos. Essa aqui é da Zara, tá vendo que já até caiu uns negócios, tanto que eu uso. Pra vocês verem, eu repito muita roupa, vocês vão perceber isso nesses vlogs de look que eu repito muita peça. Eu tento não repetir a combinação, mas eu repito muita peça. Porque eu uso sempre as mesmas e eu amo, enfim. É preto, né, aí a calça preta também, ela tem uns detalhezinhos de zíper, tem zíper atrás também. A crew, não sei se vai dar pra ver, enfim, depois eu tento mostrar melhor. E a calça é cintura bem alta, tanto que a blusa é curta e ainda assim eu consegui colocar ela por dentro. Eu gosto muito de usar calça alta porque é bem mais confortável, né, e também deixa o corpo bem mais bonito, eu acho, pelo menos. Enfim. O cinto, gente, cinto é uma coisa que eu uso sempre, um porque as calças sempre ficam largas pra mim. Sempre. E fecha muito o look, sabe, tipo, dá um acabamento muito bom. É totalmente diferente você usar essa roupa sem colocar a blusinha por dentro e o cinto. Dá um acabamento totalmente diferente e com certeza deixa o look mais estiloso porque você tá usando um acessório, o que faz toda a diferença. E o meu tênis, esse tênis é novo, eu estou muito apaixonada. Ó, ele é todo diferentão, ele dá com certeza também um estilo pro look. Claro que você podia usar um tênis normal, um tênis branco, um tênis preto, um tênis de qualquer cor, de qualquer estilo, porque você tá com um look todo preto e camiseta, né. Então, esse tênis aqui é da Fever. Eu não sei se eu falei da onde é a calça, essa calça é da Lelys Blanc e esse cinto é da Marciamelo e é muito velho, mas eu amo esse cinto. É blusinha da Zara, Marciamelo, Lelys Blanc e Fever. E eu tô apaixonada nesse tênis, enfim, deixa eu ver se eu consigo pegar-me toda nesse espelho. Aí. Ó, ficou assim o look todo bem básico, como vocês podem ver, tipo, só o tênis que não é tão básico, mas ainda assim, tipo, ele é preto com branco. Tem o... é flat forma, que tá bem alto agora. Nossa, só eu falando de moda. Enfim, ó, esse lookinho bem... bem de boas. Outra coisa, antigamente eu não gostava de misturar, tipo, se isso aqui era prata, eu já não colocava esse cinto por causa do negocinho dourado e tal. Atualmente eu não estou nem aí pra isso e eu misturo mesmo, sem nem pensar direito e geralmente fica bom, tipo assim, se você não tá odiando isso aqui. E outra coisa é que eu costumava usar muitos acessórios, tipo, eu colocaria com certeza um choker aqui, colocaria pulseiras, anéis e tudo mais, mas ultimamente isso tá me atrapalhando muito pra digitar no computador e na faculdade e também no hospital acabo sempre tendo que tirar. Então, como eu comecei a ficar com medo de perder as coisas, eu parei de usar tanto no meu dia a dia, assim. Eu uso de vez em quando, ou quando eu tô com muita vontade, ou quando o look pede muito, assim, aí eu coloco. Enfim, o primeiro look desse vlog é esse. Bom, e pra finalizar esse primeiro dia de vlog de look, a dica que eu quero dar pra você é, não tenha medo de usar um look todo da mesma cor. Não interessa, assim, qual cor seja, sabe? Tipo, geralmente a gente usa look todo preto ou todo branco, ok? Mas você pode fazer isso com tudo rosa, ou, sei lá, com tudo creme, tudo marrom. Eu faço bastante isso porque é muito fácil. É uma coisa que você vai olhar no seu armário e não precisa pensar em combinar, é tudo da mesma cor. Daí você pode, sei lá, jogar um casaco de outra cor em cima, trocar a cor dos sapatos, usar uma bolsa diferente. Hoje, por exemplo, eu não mostrei, mas eu estava usando uma mochilinha preta. Básico, bem simples. Mas eu poderia usar qualquer cor de bolsa, qualquer cor de tudo, qualquer tipo de bolsa também. Mochila, bolsa grande, bolsa pequena, porque é um look super coringa. Esse daqui serve pra, tipo, tudo, todas as ocasiões. Impossíveis. Enfim. E é bem básico e mega confortável, que conforto também é super importante, né? Então a minha dica de hoje é não tenha medo de usar tudo da mesma cor. Porque funciona muito, funciona muito bem, sério. Bom, vamos ao segundo look, né, gente, desse vlog de looks. Bom, hoje eu só vou ter aula no hospital. Então, né, eu pensei um pouco nisso. Eu vou explicar meu look e daí depois eu vou dar a dica pra vocês sobre... A dica hoje, hoje, desse look é sobre conforto. Como é que eu faço pra ter conforto nas minhas roupas e mesmo sem elas serem bonitas. Vocês vão ter uma blusa assim bonitinha, calça rosa, tudo mais. Enfim, vou mostrar o look pra vocês, vou explicar bem bonito. E daí, a gente começa. Eu vou dar a dica. Bom, então agora vamos explicar esse look de hoje. Enfim, olha só o que tá acontecendo. Hoje tá muito calor aqui em Gingville, muito quente e eu tô indo pro hospital. O que isso pode significar? Um, que eu vou passar muito calor no hospital. Ou dois, que eu vou passar frio por causa do ar-condicionado. Então eu sempre escolho uma roupa que fique no meio do caminho. Porque eu ainda vou ter que colocar um jaleco em cima. Então eu coloco calça, porque é obrigatório, tem que usar calça, né? Sapato fechado. O ideal seria que eu não dobrasse a calça, mas tá muito quente. Então se eu tiver com frio eu desdobro, enfim. E uma blusa, eu gosto, não gosto de usar blusa muito decotada com o jaleco, porque não aparece que você tá sem blusa embaixo. Às vezes eu uso uma blusa normal e não aparece, enfim. E também eu deixei os bracinhos de fora pra ficar mais fresco. Bom, relativamente esse look é isso. Só que agora eu quero que vocês prestem atenção nessa composição. Uma composição muito simples. Uma blusa branca, uma calça colorida e um tênis branco. Aqui eu poderia colocar qualquer cor de calça. Qualquer cor. Tipo, literalmente qualquer cor. Jeans, calça branca. Tudo branco eu não gosto porque me lembra dentista. Então eu não curto, mas enfim. Posso colocar calça marrom, calça verde. Enfim, qualquer cor de calça que deixe essa composição super fofa. Super fofinha, assim. Tipo, eu coloquei a calça rosa porque eu tava com vontade de usar rosa. Hoje eu estou feminina. E eu sempre coloco um cinto pra fazer um acabamento. Essas blusas que são bem justinhas, assim, no corpo, eu geralmente gosto de usá-las por dentro da calça. Isso aqui não é um body. É uma blusa mesmo. Eu coloco por dentro da calça. E como a calça é bem alta, ó, ela é bem alta, fica bem tranquilo pra colocar por dentro. E daí, né, aqui esse é o look. Enfim, vou falar as marcas. Essa blusinha aqui é da Hering, ou Hering, como você preferir chamar. O cinto é da Lança Perfume. A calça eu comprei de uma mulher que vende roupa, assim, em casa. E eu não sei a marca, mas o nome da mulher que vende é a Ana Storino. Eu vou deixar o Instagram, eu deixo tudo na descrição pra vocês. E esse tênis super fofo. Esse tênis, gente, tá embaçando, vocês estão vendo que tá embaçando? É porque tá muito quente e eu liguei o ar no quarto. Enfim, ignorem o embaçado do espelho por causa do calor. Eu vou vir aqui no cantinho. Esse tênis super fofo é da Arezzo, da coleção nova deles, com a Disney. Ó, bem amorzinho. Tá meio sujinho, porque eu tô usando ele bastante, mas é muito fofo e é muito, muito, muito confortável. Mega confortável mesmo, mesmo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto